Começamos 2019 dialogando, abrimos as portas do Tribunal de Contas dos Municípios para as nossas lideranças políticas no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Recebemos os senadores Luiz Carlos do Carmo, Vanderlan Cardoso e Jorge Cajuru, que conheceram o trabalho desenvolvido pelo TCM como portal do cidadão. Estiveram também o presidente eleito da Assembleia Legislativa, Lissau e Vieira, em uma comissão de deputados, além do recém-escolhido Procurador-Geral de Justiça, Ailton Weck. O TCM e a UVEGO, União dos Vereadores de Goiás, promoveram o segundo encontro de presidentes e câmaras. Homenageamos as mulheres com um talk show, com a participação da primeira-dama Gracinha Caiado e falamos de sonho com as nossas servidoras. Promovemos cursos para controladores internos e contas públicas e firmamos parceria com o Estado para a implantação do complice no tribunal e nas prefeituras municipais. Capacitamos mais de 7 mil judicionados e servidores em eventos da Escola de Contas. Criamos 12 cursos à distância, uma inovação. Fomos além. A nossa estrutura esteve no interior de Goiás com o nono encontro regional em Iporá. Percorremos as cidades, debatemos, ouvimos, aproximamos dos nossos judicionários e da sociedade. Estivemos nas faculdades conversando com os nossos jovens sobre gestão. Encerramos o nono encontro regional com um grande evento em Goiânia, que reuniu personalidades nacionais como a então Procuradora-Geral da República Raquel Dodge, o governador Ronaldo Caiado, o presidente da Atricom Fábio Nogueira, do IRB e Vambonilha, prefeitos, vereadores, lideranças políticas e da sociedade e o psicólogo e escritor Roçando Klinger. O evento foi considerado um sucesso. Nos movimentamos para garantir presença no Congresso Nacional. Recebemos o líder do governo na Câmara Federal, deputado Vitor Hugo, que elogiou a atuação do TCM. O tribunal marcou presença na marcha dos prefeitos que aconteceu em Brasília e defendeu a valorização das cortes de conta de todo o país. O TCM investiu na qualificação dos seus servidores que participaram de congressos, seminários, simpósios, palestras, complice e controle de riscos na administração pública, terceiro fórum de processualística, terceiro seminário goiano de ouvidoria, entre tantos outros. O núcleo de assessoramento especial em parceria com o IRB-TCE promoveu o Fórum Nacional de Auditoria para debater questões de auditoria de conformidade. O TCM apresentou um estudo sobre o tema. O TCM recebeu também a presidente da Associação dos Auditores do TCU, Luciene Pereira, em comemoração ao Dia do Auditor, além de jornalistas que conheceram de perto a atuação do tribunal. Personalidades do mundo jurídico se reuniram em Goiânia para o 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro, organizado pela presidência do Tribunal de Contas dos Municípios. Também nos despedimos. Nos despedimos com um coração apertado da conselheira Maria Tereza Garrido Santos, que se aposentou. Quanta saudade! Quanto aprendizado! Mas ganhamos um conselheiro, jovem, atuante e cheio de disposição, Fabrício Mota e o procurador José Américo da Costa Júnior. O tribunal se renova, mas permanece na alma de cada um de seus conselheiros, procuradores e servidores o desejo de melhorar a gestão pública. Intensificamos a parceria com os órgãos do Estado para melhorar a atuação e estivemos presentes na Expo Municípios, promovendo palestras para os gestores. Investimos em tecnologia de informação, criando plataformas para envio de dados, facilitando o acesso e a prestação de contas dos juridicionados. Agilidade e compromisso com a eficiência, esse é o lema do TCM de Goiás. E não paramos por aí, firmamos o primeiro TAG com o município de Brasabrantes. Recebemos a comissão do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, MMDTC, que destacou os avanços do Tribunal de Contas dos Municípios. Os projetos Colare, Mestra, Portal do Cidadão e Manual de Limpeza Urbana foram selecionados como boas práticas para serem difundidas aos demais TC's do Brasil. Para fomentar o controle social, aplicamos o questionário IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal, com 92% de participação das prefeituras. Validamos 56 municípios, supervisionados pelo conselheiro Valcenor Brás e também por Sérgio Cardoso. Sete municípios participaram do programa de acompanhamento do PNE, Plano Nacional de Educação e PNE aqui, além do programa de olho nas escolas. O TCM apoiou a campanha Goiânia Sem Assédio, lançada na Câmara de Vereadores da capital. Debatemos os principais assuntos do país, seja com ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com membros do governo e Câmara Federal. O presidente Joaquim de Castro e assessores atuaram na execução e organização das reuniões do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas em 2019. E as atuações dos nossos conselheiros, procuradores e servidores contribuíram para que Joaquim de Castro fosse aclamado como novo presidente do CNPTC. A aclamação aconteceu durante o primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas em Foz do Iguaçu, no Paraná. É assim que trabalhamos. Com empenho e integração, mostramos para o Brasil que o TCM de Goiás quer ajudar a transformar a vida de nossa gente. As imputações de débitos encaminhadas para a Procuradoria-Geral de Justiça somaram mais de R$ 66 milhões de janeiro a outubro. O TCM recebeu 1.200 demandas na ouvidoria, dando encaminhamento a todas elas e sob a supervisão dos conselheiros Nilo Rezende e Valcenor Brás. Até novembro, mais de 17 mil processos foram analisados e ou julgados pelo TCM de Goiás, dados divulgados pelo corredor Francisco José Ramos. Até novembro, tramitaram no tribunal mais de 27 mil processos e foram autuados mais de 16 mil. Comandada pelo vice-presidente Daniel Goulart, o TCM realizou a reunião anual de análise estratégica em que foi apresentada a conclusão dos projetos empreendidos pela presidência, secretarias, superintendências e assessorias. Homenageamos os cinco prefeitos que se destacaram no IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal, em um grande evento na Câmara de Vereadores de Goiânia. E entregamos certificados de conclusão de cursos de controladores internos e compras públicas para mais de seis jurisdicionados. O conselheiro Joaquim de Castro foi reconduzido na presidência do TCM para o Bienio 2020-2021, bem como o vice-presidente Daniel Goulart, o corredor Francisco José Ramos e o ouvidor Valcenor Brás. Intensificamos o nosso trabalho de comunicação, debatemos, divulgamos e informamos à sociedade a importância de todos os conselheiros, procuradores e servidores do Tribunal de Contas dos Municípios, na orientação e na fiscalização das ações dos gestores públicos. Estivemos cada vez mais próximos dos prefeitos, vereadores, servidores e da população, e assim seremos em 2020. Realizamos muito, mas juntos muito ainda vamos conquistar. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.